Música A expectativa é de 2 a 0 o Pozão, hoje nós vamos detonar com a idade, não perder nenhum e hoje vai cair a casa pra eles, é Pozão na cabeça Música Pozão, ele tenta jogar bola, o chão tenta chegar pela primeira vez, bola enfiada na linha de fome, o próprio que dominou, pode fazer o cruzamento, já passou pelo primeiro, pelo azul Música 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 E pra semana que vem, o que você está achando? Semana que vem eu vou levar a sair, 1 a 0, tranquilo aqui em casa Música 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 Música